muito bem senhores também de volta para mais um videozinho meu torcicolo melhorou e agora eu consigo mexer o pescoço não vou ficar igual batman é tendo que virar o corpo inteiro e hoje nós vamos falar do seguinte imagine que você possa ter um queimador de gordura que não apenas reduz o tamanho da célula lipídica que é o que acontece no processo de emagrecimento um produto que fosse capaz de destruir as células este é adipódite ele tem a função de matar células de gordura foi criado com essa função pensando nisso nós vamos falar sobre ele hoje e o final aí é um final um tanto quanto surpreendente por assim dizer o que deu da pesquisa com ele e vamos falar primeiro aqui consultoria para você quer saber sobre consultoria manda um e-mail na consultoria de esorba gmail.com para saber os planos e a gente fazer e determinar de acordo com a sua necessidade tá certo vamos lá ftpp essa é a sigla do produto cujo nome é fat target propóptico propóptico peptídeo que que significa que isso aqui né porque ele não é um peptídeo na verdade ele é um petrodominé petrodominético ele mimetiza um peptídeo ele age parecido com um ainda que não seja um certo ele foi desenvolvido para tratamento de obesidade e câncer de próstata pois é né velho é sempre assim né as palavras são desenvolvidas para um fim mas a gente vê o resultado em outras coisas tá aqui uma caixinha a gente tem aqui um exemplo do adipótese pois bem qual que é o mecanismo de ação dele se ligar a vasos do endotélio responsáveis por nutrir o tecido adiposo a fim de causar apoptose que que isso quer dizer é bom são os vasos que irrigam as células de gordura é isso a ideia dele é se ligar nos receptores ali do desses vasos que são responsáveis por irrigar a o tecido adiposo e é impedir ele é bloquear eles de maneira a tirar a nutrição do desse tecido adiposo e isso vai gerar uma apoptose que é quando o corpo tecido ele reabsorve as próprias células é a morte celular né é uma morte celular induzida por assim dizer então tecido ele morre por inemissão por assim dizer né quem diria é tecido gorduroso mas é exatamente isso ele corta a circulação tecido adiposo o corpo vai lá e reabsorve aquela célula deixa de desistir isso aconteceu é a ter uma pesquisa a pesquisa com macacos lá foi feita aqui em 2011 então tá aqui a pesquisa feita com macacos usando adiposo vamos ver aqui os resultados que aconteceram e os subsequentes resultados da pesquisa também né assim primeiro oficial farma cupom jason cartflex black que é o composto para melhorar articulações que eu já estou usando e já estou usufruindo dos benefícios bom pelo menos em associação com décadas dos treinos estão bem menos dolorosos e vamos ver a evolução e eu vou falando aqui disso e dos demais produtos da linha black que é a linha do oficial desenvolvida para maromba não é que falaram pode testar funciona se não funcionar não tem problema não precisa falar tá certo então tá aqui ó da linha black os poderes ganha agora é 5% de desconto né todos os pôr agora é 5% só pois bem aqui o resultado da pesquisa do adiposo com macacos então temos aqui a perda de peso então a essa linha azul é o controle são os macacos que receberam placebo e essa linha vermelha uma queda bem acentuada né essa aqui são os macacos tratados com adipodes nós percebemos uma grande perda de peso também é uma perda de peso bem considerável tá vendo isso aqui em percentual tá então chegando aqui ó a mais de 15% no momento maior e voltando para chegar a alguma coisa um pouquinho abaixo de 15% temos também aqui o gráfico da perda de gordura em específico a perda de gordura novamente a linha azul é o controle né isso aqui é mostrando aí o padrão né mostrando a linha de desenvolvimento de cada um então vamos até esse aqui a linha azul é o controle pessoal do placebo então eles tiveram uma perda também de gordura não sei porquê mas o os tratados com a de pode tiveram aí uma redução muito significativa isso aqui de novo é percentual então chegaram aqui ó a quase 40 por cento de bf perdida gordura gordura mesmo era um macacos obesos tá a pesquisa foi feita com macacos obesos e isso aí que aconteceu cara tiveram a perda grande gordura pois é resultados quais são os seus resultados agora uma perda média de 11 por cento do peso total grau média tá ali tava falando dos extremos uma média de 11 por cento peso total uma perda média 38 por cento da gordura corporal isso é significante isso é absurdo tá você quer um negócio que não não tem produto que faça isso tá certo a redução da gordura visceral com 27 por cento a menos na linha abdominal porque os macacos também tem esse negócio essa predominância de acúmulo de gordura ao redor da região abdominal e tiveram aí uma redução da medida da linha abdominal de 27 por cento em média isso aqui é inacreditavelmente isso aqui é show é muito bom aí teve uma melhora na sensibilidade à insulina altamente significativa porque esses macacos obesos eles naturalmente né alguns caro diabéticos ea maioria deles de uma resistência à insulina altíssima e o que aconteceu é que com o tratamento eles emagreceram bastante perderam bf inacreditavelmente a linha de cintura reduziu bastante também denotando bastante redução de gordura visceral o que é outra outro fator excelente e tiveram uma melhora substancial na sensibilidade à insulina pô bom demais né mas e aí é mais tudo com macaco né pô pois é vamos falar aqui do colateral também porque né eu não tô aqui aqui para defender nada eu tô aqui para mostrar o que aconteceu então o negócio tem lá seu problema qualquer problema o colateral aqui no caso seria um colateral renal isso aqui foi baseado em exame de creatinina creatinina que para quem é da maromba naturalmente fica alta porque o treino pesado naturalmente costuma fazer a sua creatinina dar uma subida mas de qualquer jeito né temos aqui os macacos testados eles não treinam então o azul é o controle tá vendo ó nenhum dano e o pessoal tratar dessas linhas vermelhas e verdes aqui que tiveram uma subida então o nível de creatinina subiu de maneira a indicar a indicar dano renal aqui a gente vê a mesma coisa ao padrão tá vendo pois é então teve esse colateral aí e o que que aconteceu a pesquisa foi descontinuada é rapaz autorização para testes em humanos aconteceu em 2012 então teve aquela pesquisa aqui não me engano 2011 né e foi autorizado fazer com humanos porque deu tudo certo e se aquele dano renal foi considerado pequeno tá certo o aumento de creatinina isso aí não não é grande problema dá para contornar isso aí com certa tranquilidade e o que que aconteceu as pesquisas em humanos tiveram uma descontinuidade em 2019 então autoriza foi autorizado a pesquisa em humanos em 2012 eles devem ter começado já em 2012 ou em 2013 e em 2019 mais ou menos seis anos depois foi cancelada a pesquisa em humanos nunca foi publicada e foi cancelada é que droga em puta merda pois é conclusão dessa história medicamentos envolvidos com o máximo rigor são facilmente descontinuados diferente de alguns outros certos aí né pois é aconteceu que hoje pode ser um é um é você que você encontra em sites que vendem peptídeos encontra ele naquele esquema do research only né que apenas para pesquisa dá para encontrar esse aqui sem grandes dificuldades massa a pesquisa a que estava desenvolvendo ele para venda comercial aberta foi descontinuada após seis anos de teste nada de ser aprovada em um ano nada disso não foi descontinuada porque e qual foi a justificativa não deram justificativo não não houve justificativa do porquê da descontinuidade de na pesquisa com os em humanos mas o único colateral na pesquisa com macacos foi aquele dano renal lá e o que se diz aqui em humanos também seria assim tem bastante galera da maromba que testou isso aqui e sentiu a mesma coisa os marcadores de dano renal deram uma subida uma pessoa costuma falar que funciona muito bem fato é que né dentro aí da indústria farmacêutica corrente verdadeira e séria né qualquer mínimo dano já é suficiente a mesma coisa que aconteceu por exemplo com o cardarinho é eles o negócio tinha que ser aprovado com a dose dez vezes maior ainda que ela jamais fosse usada então deu problema na dose dez vezes maior aí então cancela pois é os senhores ele com umas coisas são qualquer jeito você já usou de pode pois é tem muita gente já usou se você já usou deixe nos comentários é isso aí valeu um abraço até mais